Olá, estudantes da terceira série! Neste vídeo vamos falar sobre oratória, né? Esse assunto tão importante no nosso dia a dia tem uma trajetória, a oratória, ela tem uma trajetória de milhares de anos. Os primeiros textos, o primeiro treino para falar em público, ele aconteceu no Egito Antigo. E também nós começamos a falar sobre lógica e eu trago aqui para vocês essa figura de Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande e é ele o autor do primeiro trabalho sobre lógica. Quando a gente constrói um discurso, uma oração, é necessário que ele seja pautado na lógica e a lógica que nos auxilia no fazer ciência do nosso dia a dia, não é mesmo? Olha só, a lógica, ela é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados. Olha que importância isso, né? Das frases dos enunciados, daquilo que se escreve e as regras, né? Isso na gramática, por exemplo, fica muito claro o enunciado de uma frase, né? Quais são as classes gramaticais que compõem o enunciado da frase, como elas devem vir nessa frase, né? Em suma, a lógica, ela serve para pensar corretamente, uma ferramenta do correto pensar. E a lógica tem origem na palavra grega logos, né? Que significa razão, pensamento lógico, portanto, um pensamento racional, pautado na razão. E nós temos três tipos de lógica, a dedução, a indução e a abdução. São esses três os tipos de lógica que nós utilizamos. Olha só, na dedução, nós partimos, né, da regra e a premissa para chegar a uma conclusão. Nós temos uma regra, nós temos uma premissa e a gente chega à conclusão. Vejam aqui o exemplo, né? Então, eu trago aqui para vocês, olha só, qual é a regra? Todo metal é dilatado pelo calor. Isso é uma regra, todo metal é dilatado pelo calor. Daí eu tenho uma premissa, ora, a prata é um metal. E daí eu venho para a conclusão, logo a prata é dilatada pelo calor. Então, isso é a lógica por dedução. Eu vou ter a lógica por indução. Indução é determinar a regra. Lembra que na dedução eu tenho a regra, tenho a premissa e chego à conclusão. Aqui eu determino a regra. É aprender a regra a partir de diversos exemplos. A partir de diversos exemplos de como a conclusão segue da premissa. A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu. Tem a minha premissa. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Lógica de indução. Estilo de cientistas associar os raciocínios. E eu vou ter a lógica por abdução, né? Significa, portanto, determinar a premissa. Utiliza a conclusão e a regra para determinar a premissa. Importante você saber, né? Quando é a regra, quando é a premissa, quando é a conclusão. Quando chove, a grama fica molhada. Quando chove, a grama fica molhada. Tenho essa conclusão. A grama está molhada. Então, pode ter chovido. Um condicionante, né? Associa-se a esse tipo de diagnóstico, né? De conclusão, de raciocínio, aos detetives, né? Que vão aí investigando alguns fatos. Galera, neste vídeo nós falamos sobre oratória e lógica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau, tchau.